e é comigo mesmo galera do meu coração muito obrigado a todos vocês que nos acompanha que dá credibilidade para gente para que a gente tenha força aquele lá que vocês dá é muito importante vocês dá o like pra mim muito obrigado de coração a gente procura levar o melhor conteúdo para vocês mostrar para vocês o sabor do tipo de qualidade de crone e tem pessoas que acham assim o branquear só puxa saco de rico eu vim no pequeno proprietário hoje o cara é um amigo meu estou longe de casa para caramba e eu mostrei o café dele ele escolheu o clono que ele quis né Leandro que tem o LB1 né o A1 02 02 e o A1 o LB1 02 né e o K61 e a gente se empolgou muito gente com 02 dele aqui é o 02 pode ser 02 gente olha aí e acredite é a primeira colheita tá ele tirou a vareta de baixo pode ver lá ó tirou certinho agora isso aqui tudo vai sair tá isso aqui para baixo ó tá vendo essas varetas ó que mata isso aqui isso aqui tudo tem que sair tudo tudo mas a gente vai estar falando para vocês a a a a cadência do 02 como é que ele é como é que não é e vou te falar quantas gramas de adubo ele jogou aqui né para vocês entenderem melhor para vocês mas desde já de novo agradeço a vocês e a gente vai mandar uns alô um abraço para as pessoas que a gente viu lá onde a gente mora lá no sapucaio então a festinha lá hoje um torneizinho e a gente encontrou uns velhos amigos da gente né bem isso aí é o Rafael Queiroz né a a Sabrina a Messinha a Messinha Queiroz que a Messia Gomes a Geni Porto Queiroz Larissa Larissa não é Gomes Larissa Queiroz e a Nicole e o Arthur e o Arthur não é eu não sei o filho do Rafael o nome dele Ricardo Ricardo ele ainda estava lá com a minha cunhadona Karina Borsanelli gente fina para caramba de primeira qualidade e o meu irmão magrelo Diego acredite ganhando 2 a 0 não é perderam o jogo tava lá e gente vai para você vai lá vermelha branqueada filma e lavoura pô só posso lavoura de rico não a gente vem cá aí eu vou olhar cara só achar alguma coisa para você olha não pode falar lá quantas gramas de adubo eu vou aí vocês vão ver como é que funciona jeito que ele jogou o que que ele fez aqui bora para vocês verem o vídeo bora 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 olha gente eu não tava te falando olha aqui ó olha tem um cafézinho bom tá aquele pé ali provavelmente seus 12 15 litros vai dar tranquilo isso aqui vai dar uns oito litros a gente hoje eu faço um tem mais diferente para você olha esse aqui já largou quatro galhos é opção de cada um tá gente opção de cada um aliás aqui tem cinco cinco é opção dele mas tá fraco mas ó porque tá vendo gente não adianta ó se deixou espaçamento para três galhos gente é só três galhos é só três galhos eu falei com ele eu vou lá olhar irmãozinho mas se fala meu nome não tá bom só que se tiver algum defeito eu vou falar para ajudar as pessoas por exemplo gente olha aqui quer ver bota aqui amor três galhos olha de café mesma carreira gente que eu fui sobre socado sobre solado jogado esterco de galinha é me fala o café de café tá lá prova por lá de cima aí cinco galhos aí cadê o café péssimo largou espaçamento para três galhos 5 galhos nesse espaço gente não funciona mais não funciona nesse espaço não funciona agora aqui gente olha a diferença olha aqui já tem quatro galhos olha esse aqui veio para o beco não nem podia ter deixado nem podia olha aí olha só isso aqui gente já deixou dois galhos ó importante todo vídeo que eu eu vou fazer né Leandro o material eu vou achar alguma coisa para ajudar e mostrar a vocês que não adianta bater é entrar em loja é igual você comprar trem entrar em loja errada entra na loja certa e compra o seu produto que você quer igual café você passar olha aqui três galhos olha aqui nessa galera olha essa de café gente olha só olha só e acredite tá ó eu vou falar do bar que ele deu aqui eu não tô acreditando mas ele me mostrou a notinha né Leandro a gente acredita ó o café aí você olha assim gente não tem café o zero dois é desse jeito tem que fazer isso aqui ó olha aqui fica bem olha aqui aqui né ele tá calculando de 10 litros por planta em média 10 pé oito pé um saco né ele tá falando oito pé um saco olha esse aqui gente pode tirar eu não vou tirar porque me autorizou olha aí ó tá vendo dois galhos dois galhos para que que largou esses brotos né oito litros que era um galhinho fácil 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 só vou botar aí cinco litros então vamos diminuir né velho 10 litros em cada pé de café então oito pé aqui vai dar um saco só que aquele pé lá ajudou não deixa gente talvez foi um erro dele olha aqui Leandro aqui ó e nós temos que tomar cuidado já marimbombo é muita coisa amor se eu achar uma boração corta não tá vendo três galhos dois galhos três galhos olha aqui gente olha esse aqui que luxo ó três galhos pique de café aí que dá 20 litros 20 litros fácil fácil assim assim então gente vou falar para vocês agora que que acontece tá bom que acontece esse café aqui todinha sem vários pontos separados três dois metros e oitenta aqui tá gente dois oitenta de um metro de pé a pé ele fez top de linha subfocado solado bonitinho tá bom branqueado é mas aí o adubo branqueado pois é galera ele deu duas adubadas de cento e cinquenta gramas nesse café foi dado duas adubadas de cento e cinquenta gramas a pessoa que é fraca isso mesmo agora você imagina se ele tivesse dado três tinha muito mais café né então cada copo é o maior de trabalhar eu volto a falar o jeito dele é esse realmente tá precisando mais um pouquinho de adubo você vê que tá precisando realmente tá precisando você vê decadência né gente pode ver aqui a gente vê que tá entendeu aqui ó e ele tem uma guia até boa mas se você tem um café novo desse olha lá não coloca a bruta assim a gente ó ó ó o parquinho vinha olha lá o bruto ó tá vendo não precisa colocar não gente não precisa não vai funcionar esse bruto ali ele vai atrapalhar a coleta de café lá um café saiu com dois galhos deixei aqui tá com três beleza não precisa botar bruto não dessa idade tá você já mexeu com café agora não coloca bruto não coloca tem três dois galhos dois galhos larga não coloca bruto pela gente gosta de bruto é o erro mas ele aqui não vou discutir com ele né não vou de jeito nenhum a opinião é dele entendeu cada um tem sua opinião cada um tem seu jeito de trabalhar mas eu tô achando interessante que eu faça duas adubadas é duas adubadas só e tem um cafézinho bom para a situação dele fraca né então só para vocês terem ideia gente aqui eu não perguntei quantos mil pés mas eu acredito que aqui deve ter uns oito mil pés vai lá no alojão se tiver oito mil pés vai colher no saco também oito por um no saco no saco vai do primeiro colher daqui gente é fácil sensacional e é fácil trabalhar gente café não machuca não te judia só que você não deve botar um bruto assim nele gente ó tem três gaita tá vendo não consegue filmar? três gaita não precisa botar bruto não precisa então eu vou fazer o outro não enfio lá não mas eu achei coisas que eu posso ajudar por exemplo ele deu duas adubarinhas só e tá botando bruto não pode botar bruto café dessa idade você não coloca bruto nele desrama joga ele pra você mostrei um vídeo né ontem foi ontem aquele café do meiro foi muito mas bem tratado de que no proprietário a moda da pessoa agir entender cada qual tem o seu jeito a gente tenta agregar palavras de um jeito não é que a gente sabe mais do que ninguém eu não sou técnico eu não sou agrônomo mas aqui merecia um café novo desse você tem que jogar uma dúvida de foliar nele né tem que passar uma dúvida de foliar pra caprichar nele pra não deixar da doença não deixava curiosa não deixar da nada nada gente nada 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 isso aqui tudo é doença gente isso é falta de cálcio não tem aqui podia ter jogado um magnésio de potássio né Leandro jogava magnésio de potássio em cima dar um banho nele o calcário aí tem que fazer aí que eu te falo pra você aqui sim compensava ele tirar essas coisas leva lá no técnico ou no agrônomo que é o caminho pessoa tirar a terra fazer uma análise né em três pontos diferentes uma dica que eu vou dar pra você se a sua terra é quadrada eles falam tirem quatro pontos diferentes os agrônomos mandam não você faz o seguinte quer ver se consegue ter uma aqui não vou desenhar pra vocês entenderem a sua terra é assim gente ó ó de café correto não tira assim não ó análise tira assim ó ó ou assim você tira um dois três quatro assim ou assim você vai saber certinho o que a sua terra precisa aqui tá faltando alguma coisa no meu entender o adubo de foliar magnésio e potássio ó isso aqui é magnésio e potássio isso aqui ó não adianta e aí aplicou torcido cercubinho certinho morreu um pé na carreira não tem nenhuma replanta de adubo gente não tem uma replanta é mas é porque ele fez certinho né ele bateu torcido cercubinho certinho graças a Deus os pontos deu certo só faltou um pouquinho mais de adubo e desabafar o café tá botando broto é com cinco galho ainda com broto ainda aí abaixa não dá muito café é onde que aborta um pouco senão ele colher mais café mas já tá bom né tá ótimo oito pede café é um saco tá bom já tá bom mas tem pelo pelo como é que fala o investimento foi feito né é porque teria que dar mais né tinha que dar mais o correto é dar mais mas é isso aí é um vídeo pequenininho ah mas não parece que eu morro esqueci mandar um abraço pro Renan Renan e o Paulo Queiroz Sérgio Queiroz né e a Cibide Magali pronto fechou Cachorro e Vela Preta brincadeira gente ficam todos com Deus vídeozinho simples pequeno rápido espero que vocês gostaram se gostaram dá aquele like pra nós lembrando pouco com Deus é muito muito sem Deus é nada até o próximo vídeo fui Música Música Música